Vou fazer uma seresta, moderninha como o quê? Misturar os tratamentos, juntar os tu com você Eu não quero que me chamem um boêmio de morrer Com acordes dissonantes, sem marquise, sem calçada Sem fulgo de mulher amada, na penumbra do balcão Seresta, outra, moderna, sem viola e violão Minha seresta, não terá pinga na rua Não terá luar, nem lua e nem lampião de gás Porque a lua, nestes tempos agitados Já não é dos namorados, romantismo não tem mais Minha seresta, nesta era espacial Vai se tornar imortal na voz daquele ou daquela Minha seresta, vai ganhar placa de bronze Pois nem mesmo Apolo 11 é mais moderno que ela Vou fazer uma seresta, moderninha como o quê? Misturar os tratamentos, juntar o tu com você Eu não quero que me chamem um boêmio de morrer Com acordes dissonantes, sem marquise, sem calçada Sem fulgo de mulher amada, na penumbra do balcão Seresta, outra, moderna, sem viola e violão Minha seresta, não terá pinga na rua Não terá luar, nem lua, nem lampião de gás Porque a lua, nestes tempos agitados Já não é dos namorados, romantismo não tem mais Minha seresta, nesta era espacial Vai se tornar imortal na voz daquele ou daquela Minha seresta, vai ganhar placa de bronze Pois nem mesmo Apolo 11 é mais moderno que ela